Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera Eu vou estar reagindo aqui a um vídeo polêmico, que é a comparação do Forza, Motorsport, jogo de nova geração Somente os Xbox novo aí, versus Gran Turismo 7, que é um jogo crogênico, ou seja, tem versão de Play 4 e Play 5 E surgiu aí debate, discussão, esse vídeo que eu estou reagindo aqui é o segundo vídeo já postado pelo analista de bits Porque o outro vídeo ficou meio manipulado, ele postou ali com o modo 120 FPS, que aí tira qualidade realmente E aí, um jeitinho de postar esse segundo vídeo, então eu vou estar reagindo a esse vídeo aqui Eu vi muita gente nos comentários, né, pelo Twitter também Nossa, Forza está mais bonito, Forza isso, Forza aquilo Tinham pessoas pedindo para eu reagir ao vídeo, não vai reagir em perto, para ver como o Gran Turismo foi humilhado Vamos ver, né? E outra coisa, se o Forza não tiver, se o Forza ser mais bonito que o Gran Turismo 7, caso esteja realmente aqui Ele não faz mais que a sua obrigação, porque é um jogo de nova geração, cara O Gran Turismo 7 foi feito nos mods ainda do Playstation 4, cara Então, bora lá, né? Pô, vamos acalmar o coração aí Mas vamos ver aqui, vamos ver aqui Isso aqui é o Forza, né? Aqui ele está mostrando, seria iluminação ou algo assim Feito de luz, no caso Eu já percebo que comparado ao trailer que foi mostrado ano passado Tem downgrade Está feio? Não está, o jogo está bonito Mas teve downgrade Aqui é o Gran Turismo Cara, o modelo dos carros do Gran Turismo já é superior, cara Eu sempre falei isso aqui, para quem é antigo no canal E vou repetir Cada jogo tem suas vantagens e desvantagens Eu acho o modelo dos carros do Gran Turismo sempre foi mais bonito A vegetação, ali, tipo, do Forza é mais bonito A pista, foda-se, é igual essa merda Jogo de câmera, dentro do carro, eu prefiro o Gran Turismo Fora do carro, eu prefiro o Forza E é isso, e no geral, eu prefiro o Gran Turismo No geral, como um simulador Entendeu? Sempre dei essa opinião É sempre bem equilibrado Mas tem o pessoal que fala que tudo de um lado é melhor do que o outro E do vice-versa, é uma merda, hein Mas vamos ver aqui Mas aqui, ó Eu estou achando a iluminação melhor Detalhe dos carros aqui do Gran Turismo É aqui, Mané Olha isso aqui, o reflexo e tudo Mais bonito, cara A pista é, sei lá, cara Empate E as paradas aqui Tipo, ambiente e tal Torcida, etc Torcida, não exatamente Mas assim, no geral O Forza é um pouco mais bonito Nesse caso aqui Nem estou achando tão bonito assim Mas Tá Ok E é um jogo cross-gen Esse aqui é um jogo só Da nova geração Pra quem estiver incomodado Tem uma configuração Ih, entrou, entrou Entrou propaganda Entrou propaganda aí, ó Esse jogo de câmera aqui Que o Forza faz Quando ele vira o carro Você consegue ver um pouquinho da lateral Coisa aqui no Gran Turismo Com essa câmera Básica Vem, você não consegue fazer Mas tem uma configuração Que você deixa bem parecida Com isso aqui, cara Eu vou ver se depois Eu, não hoje Ou amanhã Me der na telha Eu baixo o Gran Turismo E mostro a configuração Que eu deixo Caso, quando eu jogo Com a câmera de fora Pra vocês verem como é que é Fica parecido com o Forza Pra quem não gosta Da câmera centralizada E do Do Gran Turismo Que realmente Fica uma coisa Um pouco dura Ah, o cara Que tá jogando também Meu amigo Joga mal pra cacete Parece que tá jogando No direcional Cara Pô, você não consegue O cara não consegue Ele não consegue Focar pro lado Assim E deixar o dedo Paradinho Numa posição do analógico Pra o cara Ficar virando certinho Não ficar Parece que tá jogando No direcional Onde você não tinha Sensibilidade, cara Na época Meu Deus do céu, velho Pô Meu Deus Nossa Vixe Sem controle nenhum É uma cinemática Tá bonito Tá melhor Que o Forza 7 Modelos Pô, cara O Gran Turismo Tá melhor Mesmo sendo um jogo Progen Mesmo sendo um jogo Progen A roda Tá mais detalhada O nível de textura Dá pra ver Que tá meio borrado Beleza Essa parte Aqui no vídeo Anterior Tava borradaço No Ó Bonito, velho Eu falo Modelo de carro Gran Turismo É superior, cara Tem Nossa Olha isso aqui Olha o detalhe Da pista Olha o detalhe Da pista Aqui Sem sacanagem Olha isso aqui Do Forza Olha o borrado Olha o borrão E um jogo Somente de nova geração Numa cinemática Cara Que bizarro Tá bonitão Tá bonitão Essa imagem Tirando os NPCs Puta Meu Deus Olha esse NPC Tirando os NPCs Aqui de fundo Uma merda Total Mas aqui Tá bonito Não Gran Turismo É bonito Tem como não Olha o detalhe Da pista Olha o detalhe Da pista Cara Olha o borrão Meu Deus Passagem de tempo No caso Uma coisa que eu não gosto No Gran Turismo É a chuva Chuva E melhorou muito Como era no Playstation 3 Pelo amor de Deus Um lixo Mas ainda assim Eu acho a chuva Mano Quando eu penso No Drive Club Depois que você joga Drive Club Nenhuma outra chuva É igual Aqui Nossa Olha como é que eu acho A chuva dele Zoado Cara Eu não gosto A chuva do Gran Turismo A Polifone Podia pegar umas dicas Com o pessoal Lá Que fez O Drive Club A chuva dele É melhor A chuva do Motosport É mais bonito Já não é uma opinião Minha Aí saí Cara Já vou dizer De cara Não tem como Comparar não Olha a diferença De textura Nunca Gran Turismo Sempre foi sinistro Com Com jogos Assim Câmera dentro do carro O Sport Também é muito bonito E o jogo De câmera Também Dentro É sinistro Está mostrando A roda gigante Essa parte Essa parte do Forza Ficou melhor Olha o cara jogando Mano Esse é o Forza Mano O cara jogando É muito ruim Olha isso Ele parece Está jogando No direcional Sabe na época Quando você jogava No direcional Que virava tudo E você tinha que largar Depois virar Largar Virar Mano do céu Vira esse bagulho Direito Não sabe jogar Com analógico Não Eu pensei Que ele ia virar Direto no muro Eu pensei O Torino É mais bonito No interior Mas o Forza Também está bem Nessa parte Está bonito Também No Gran Turismo Você tem como Regular a altura Tipo aqui Aqui eu estou vendo No Forza Você pode Afastar Aqui no Gran Turismo Você pode literalmente Como se fosse Controlar se o banco Você aumenta a altura Abaixa Você inclina Cara É maneiro Você regula Aqui do jeito Que você quiser Mano o cara Jogando Reflexo Reflexo Da maneira Deve ser Deve ser Um Ray Trace Meio capado Ali No Gran Turismo Se eu não estou enganado Não tem Ray Trace Na corrida Eu não sei Se ali no Forza Era exatamente Ray Trace Mas estava bem feito Textura Não tem Como comparar Não tem como comparar Isso aí não Turismo Superior Modelo Bom Basicamente Isso foi mostrado No início do vídeo Os carros Assim Você sente O carro do Gran Turismo Tem mais textura Mais polígono Isso aí Aqui está o carro Cheio de brilho Acabou? Acabou Vou deixar parado aqui Nessa imagem Cara Vou ser sincero Para vocês A disputa é dura A disputa é dura Tem muitas partes Que o Gran Turismo Ficou superior Outras partes Que o Forza Ficou superior O Forza Teve reflexos melhores Na minha opinião A passagem de tempo Obviamente Que é uma coisa nova Que eles colocaram Coisa que no Gran Turismo Não tem isso aí Textura de pista Asfalto no caso Achei o Gran Turismo Superior Modelo dos carros Paisagem Eu preferi O Forza A física A questão da câmera Ajuda na física Ali um pouco No caso Do Forza Não na física Geral do jogo Caras É aquilo Você pode ir Para qualquer lado Eu ainda fico Com o Gran Turismo Mas se você achar Que é Forza Não tem problema E outra coisa Como eu falei Forza Não faz mais Que sua obrigação Ser superior Ao Gran Turismo É um jogo Next Gen Ou seja Nova geração Esse Forza Não tem para o Xbox One Ou Xbox One X É só o Série X E o Série S O Gran Turismo Ou vocês vão falar Que o Série S Atrapalhou Antigamente não tinha esse papo E agora será que vai ter? Não sei Mas a verdadeira comparação Seria um novo Gran Turismo Feito somente Com o Playstation 5 Ou seja Nova geração também Versus esse Forza Aí fica justo Porque aquilo Sinceramente O Gran Turismo É bonito Ficou melhor Em muitas partes Que o Forza Mas é um jogo Cross Gen Ou seja Ele foi limitado Pelo Playstation 4 Enfim Deixa nos comentários O que você acha Qual você achou superior Qual tem jogabilidade De câmera Enfim Física Qual você prefere Comenta Comenta embaixo No vídeo Deixa o like Compartilha E se puder Vira membro do canal Para estar dando aquela força extra Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus Fica com Deus